Os filhos de Oxum são conhecidos por sua doçura e delicadeza. São pessoas carismáticas, amorosas e que radiam alegria por onde passam. Possuem uma personalidade cativante e têm uma grande capacidade de acolher e cuidar daqueles que estão ao seu redor. Seu ponto positivo é sua empatia e generosidade, sempre dispostos a ajudar e a dar amor incondicional. No entanto, os filhos de Oxum também podem enfrentar desafios. Sua sensibilidade pode levá-los a serem facilmente magoados e sua busca pela perfeição pode causar-lhes ansiedade. Além disso, podem ser vistos como manipuladores. Por conta de sua habilidade em conquistar e influenciar as pessoas ao seu redor. Apesar desses desafios, os filhos de Oxum são pessoas encantadoras e que buscam sempre o equilíbrio emocional. Sua capacidade de amar e de cuidar é um dom que pode trazer muitas bênçãos aos que estão próximos a eles. Com sua determinação em superar os obstáculos, eles conseguem encontrar a felicidade e a harmonia em suas vidas.